Fala galera, beleza? Aqui é o Coelho da Sieple Vídeos, motivo por eu estar falando assim, com essa voz assim de fã, e meio mal é por esse motivo que vocês estão vendo agora na tela. Não, eu não briguei, eu briguei contra a gravidade, eu caí de cara no chão, não sei o que me deu, que eu caí de cara no chão, não sei dizer, mas enfim, esse vídeo não vai ser de jogo, matando ninguém, esses mortes já estão tudo em vídeo, então se você quiser cortar esse vídeo, pode parar de assistir já. Mas eu acho que vale a pena para quem tem WarZ e para quem curte o jogo, porque agora dia 5 de julho eu vou liberar um servidor para galera do canal, o servidor vai ser de Sieple Vídeos, e para você participar do servidor você vai ter que ter no Skype, porque daí você vai ter que me passar teu nome para poder te liberar para você jogar no servidor. Como é que vai funcionar esse servidor? Vai ser amanhã e tarde, eu vou liberar para PVE, que vai ser só para fazer loot, quem matar alguém, se alguém se matar lá, vai ser banido, não vai mais poder participar, e a noite a partir das 7 horas vai ser só PVP, ou seja, se você entrar e morrer, azar o teu. Monta tua equipe, fala com teus amigos, eu não vou, não sei se eu vou participar de algum PVP, mas eu vou estar lá sempre, o tempo inteiro, que eu vou ficar vendo para ver se alguém, vai estar todas as regras, vai estar no meu blog, eu vou deixar no blog todas as regras certinho, se você quiser participar vai estar tudo lá certinho. O que mais que eu ia falar? Eu fui banido, não sei se vocês caras saberem, se alguém acompanha o WarZ aí, meu, o Facebook da Sieple Vídeos, eu fui banido do WarZ, não me deram motivo, eu não uso hack, e eu falei no suporte lá, os caras não responderam, e foi o mais engraçado, que no mesmo momento que eu falei no suporte, eu tinha muita reclamação lá, falando de, até um cara da Tailândia falando que tava num café, lá da Tailândia, foi abrir Steam dele, tava banido do WarZ, não deram motivo, não sei se tem uma cota pra banir, e mais dois conhecidos meus foram banidos, a gente não tava jogando junto, a gente não joga junto, mais dois foram banidos, e um deles foi acusado de aimbot, o cara nem aimbot, ele tem canal também, ele grava vídeo também, dá pra ver que ele não tem hack também, e eu não sei qual que foi o motivo, eu não sei se porque eu tava aberto o Skype conversando com o P.A. por compartilhamento de tela, que o cara queria comprar o WarZ meu, que eu tava com mais três contas, e eu tava compartilhando tela, não sei se esse foi o motivo, os caras não deram motivo, eu sei que esse é um erro grande que a HammerPoint está tomando, eles vão banindo e não deram motivo, deram motivo falando que o cara é aimbot, mas não é motivo certo, vou ter que mostrar, mas fazer o que né, agora eu vou esperar, ver se eles liberam minha conta de volta, mas eu acho muito difícil, porque nem responder minha mensagem, responderam já. Então é isso, o server vai ser aberto dia 5 de Julho, eu vou deixar certinho pra vocês avisando, porque se tá abrindo em Julho agora, porque é férias né cara, a galera tá de férias, pode ficar acordado até de madrugada de boa, e é só me adicionar no Skype, o Skype tá no layout da página, e o Cplay Vídeos, muito fácil, é o nome do canal, é só adicionar lá que eu aceito, eu tento conversar com todo mundo, eu sei galera que não dá pra conversar com a galera, eu não sou um canal grande, mas tem gente que eu tento conversar, mas não dá cara, tem gente que chega falando pra mim, vamos fazer conferência, e eu falo não, mas eu já tô em conferência, não tem como cortar um pra falar com o outro, eu tento conversar com todo mundo, e a maioria das vezes que eu tô jogando, eu tô com meu notebook aqui embaixo, pra poder ficar vendo e respondendo a galera do Skype, então se eu não puder fazer conferência com você na hora, espera, não fica bravo, não fica xingando, beleza? E é isso galera, lá pelo meio da semana agora eu solto um vídeo do RZ, que eu tô com algumas gravações novas, velhas digamos, por causa que eu fui banido, e eu solto falando sobre o que que vai acontecer, como é que vai ser o server, eu vou soltar a notícia no blog, no twitter e no facebook, mostrando pra vocês as regras pra poder participar do server, beleza? Então é isso galera, aquele abraço e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!